Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar Jogue este homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo, irmão, se atrás nem parar Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas do passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado com o amor Do outro lado cantou Então vem estiver frente ao mar Que não puder atravessar Chame este homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo, irmão, se atrás nem parar Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar este homem que ele tem você Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou 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 Do outro lado cantou